Quem Amanda Klein não cansa de passar vergonha todos os dias, isso todo mundo já sabe. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Tem razão, pé de pano. Desta vez levou uma invertida da procuradora da República, Tâmia Danelon, que fez ela perder o rumo de casa. Não, play! Sem pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Um cerco crescente a todos que criticam o presidente Bolsonaro, isso parte do próprio Ministério da Justiça, que investiga essas pessoas, jornalistas, chargistas, professores universitários, críticos em geral, por chamarem, por exemplo, o presidente de genocida e outras críticas, outras expressões, com base na Lei de Segurança Nacional. Quais os riscos que isso traz para cercear a liberdade de expressão? Quais os riscos que isso traz para a democracia? Então, como eu falei, nenhum direito é absoluto. Então, alguns direitos, eles podem e devem ser limitados. Então, a liberdade de expressão é um direito constitucional, deve ser assegurado, mas não pode ter excessos. Vai chamar de genocida é um excesso? É, é crime de calúnia. Agora, só para explicar, você falou que a iniciativa do Ministério da Justiça está na lei. Os crimes contra a honra... Mas isso nunca foi enfocado ao ex-presidente Lula, presidente Dilma, chamado de ladrão, maior corrupção, sei lá, a casa de corrupção da história do mundo. Não, mas isso aconteceu, eles foram condenados, ele foi condenado por corrupção. Amanda Klein passa vergonha todo dia. Você viu só, pé de pano. Levou uma resposta acachapante da procuradora, que fez ela perder o rumo de casa. Ela está procurando o rumo de casa agora. E parece que as pessoas pensam igual a você, pé de pano. Por exemplo, comentário aqui embaixo, né? Mulherzinha insuportável é Samanda, tomando de novo. Delícia! Disse agleterosagmail.com3. Ô nome complicado de falar, hein? Mas parabéns pelo comentário. Aí aqui embaixo, a Elaine Mock 2404 falou, Todos sabem das condenações, se fazem de desentendidos, porque não é de interesse deles. É verdade. E a Larissa comentou aqui embaixo, Gente, a Amanda deve ser muito bem paga, né? Não tem outra explicação. Questionou ali a Larissa. Aí tem gente rindo aqui, né? Enfim, o Araújo falou, Em que planeta vive essa Amanda? E a Ieda Monteiro comentou, Amanda, vergonha alheia. Vergonha alheia. E pra quem quiser seguir a Tâmia Danelon, que deu essa invertida acachapante da Amanda Klein, pode estar procurando aqui no Insta, Tâmia Danelon. Um excelente perfil. Vale a pena conferir. Eu e o Pé de Pano gostam bastante das postagens dela, né? Pé de Pano. Sim, ela é excelente. Tem razão, Pé de Pano. Então, a gente recomenda você fazer o seguinte, clica aqui em seguir. Já são 143 mil seguidores, inclusive o Pé de Pano. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos com este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Enquanto mais a esquerda chora De uma coisa eu tenho certeza É o mito na veia E do lá na cadeia Enquanto mais a esquerda chora De uma coisa eu tenho certeza Somos mulheres e somos Bolsonaro! Capul!